E no Outro Olhar de hoje você vai ver que no Brasil os refugiados podem se sentir seguros. O vídeo é uma produção de Felipe Siston e Luiz Fernando Godinho. A Amazônia brasileira é uma das principais portas de entrada para refugiados no Brasil. As refugiadas possuem necessidades específicas para sua proteção e integração no país de refúgio. A falta de informação sobre os seus direitos é uma delas. Muitas vezes essas pessoas não sabem dos direitos delas aqui. Elas têm uma grande dificuldade de entender esses direitos por conta da língua e da falta de informação que tem disponível para elas nos serviços públicos, por conta da falta de conhecimento sobre o refúgio no país. O Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, realiza com seus parceiros palestras com as mulheres refugiadas que vivem no Brasil. As refugiadas relatam seus problemas e se informam sobre seus direitos. Essa troca é fundamental para planejar o trabalho do Acnur no Brasil. Em Manaus, as discussões priorizaram o tema da violência sexual e de gênero. As mulheres foram informadas sobre serviços, como diz que denúncia, e sobre a lei Maria da Penha, que criminaliza a violência sexual e de gênero. No Rio de Janeiro, em São Paulo, a discussão abordou temas para a integração delas no Brasil, como saúde, trabalho e educação. Antes de enxergar, às vezes eu sinto uma vontade para falar também, ok? Nós desmescamos muitas coisas na China e na África. A necessidade de que ela conseguiu emprego com um amigo do pai dela, que tem uma loja de imóveis. O Acnur e seus parceiros também envolvem refugiados na discussão. É importante que eles valorizem os direitos das mulheres. Para nós é importante ouvir um pouco dessas mulheres, ouvir um pouco da história delas, e também contar um pouco para elas que esse é um país onde elas podem se sentir seguras. O Acnur e o Acnur e o Acnur O Acnur e 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 o